Fala pessoal, vou dar uma dica aqui para o troféuzinho descoberto, que é o speedrun, né? No jogo, um charterer coleção legado dos ladrões, né? Então esse troféuzinho tá rolando um glitch ainda, que dá pra fazer no PS4, esse glitchzinho, tá? Então esse glitch tá funcionando no Play 5 ainda, beleza? Então se quiser fazer o speedrun aí, pra diminuir o seu número de jogadas, né? Pra platina, por exemplo, né? Eu ia ter que jogar três vezes pra fazer a platina, né? Porque eu terminei a primeira vez curtindo o jogo, né? Vendo os gráficos, que estão bacanas Na segunda vez eu fiz um demoledor, é quase que impossível, né? Você fazer o speedrun no demoledor E na terceira vez eu ia ter que fazer o speedrun Então eu achei esse glitchzinho, tá funcionando ainda, tá? Mas claro, você vai ter que ter terminado o jogo pelo menos uma vez, né? E uma outra coisa que eu digo é deixar teu videogame offline, beleza? Se liga a internet aí, pra fazer isso Então, vamos lá, vou ensinar pra vocês como é que faz esse glitchzinho Então você vai aqui em chart, né? Lógico Vai lá em história Aqui em história, você, depois de ter terminado, né? Você vai pro novo jogo Aqui vai manter estatísticas e tesouros? Não, né? Porque você não conseguiu fazer em menos de seis horas Então você não quer manter as estatísticas Coloca não aqui, tá? Daí aqui, coloca na última dificuldade que você terminou o jogo, né? No meu caso, foi em demoledor Então, coloca sempre na última dificuldade aí Que você terminou a última vez o jogo No meu caso, aqui foi demoledor E aqui vai aparecer aí pra você salvar o jogo, tá? A tela vai ficar aqui preta Porque eu tô gravando direto, né? Então você vai criar um novo save aqui, tá? Em um novo slot Vai lá em novos dados, né? E salva esse jogo aqui em novos dados, tá? Não vai aparecer pra vocês Mas é só criar aqui e salvar em novos dados, né? Fazer um save novo Aí feito isso Quando eu começar aqui a tela Vai aparecer as escritas aqui Você já aperta options, ó Apareceu as escritas, você já aperta options, tá? Salva de novo o jogo, né? Então salva agora novamente No mesmo lugar que você fez esse save, né? Você criou o save novo Salva em cima desse save novo que você fez aí Não do teu jogo antigo Do save novo, tá? Então salva em cima aqui Não vai aparecer pra vocês de novo É só salvar em cima No mesmo lugar que você acabou de fazer Salva lá Salva em cima Vai ficar preta a tela Que eu tô fazendo direto Aí feito isso Você já pode sair pro menu principal, tá? Vai pro menu principal Beleza? Agora aqui no menu principal Você vai na história E carrega o jogo que você terminou, tá? Não esse novo que você acabou de fazer O teu save antigo no caso Que você terminou o jogo, né? Carrega lá o save que você terminou o jogo Tá? Não vai aparecer pra vocês novamente Aí ele vai já carregar lá no epílogo Vai estar lá no epílogo Então aqui no epílogo você pode pular a animação, tá? Se você quiser assistir, né? Pula a animação E aqui em créditos Você aperta, opte de novo E carrega aquele jogo novo que você acabou de criar, né? Agora carrega o jogo novo que você fez Agora há pouco você fez dois saves um em cima do outro, né? Esse jogo novo, né? Carrega ele agora, tá? Então você vai aqui Não vai aparecer pra você Você carrega esse jogo novo, né? Que você acabou de criar aí Carrega ele Beleza? E ele vai voltar lá pro início Bem na parte das inscritas Se aparecer na parte das inscritas Você aperta options, né? Aperta options Depois de você ter carregado ele, né? Então Nessa parte aqui Você aperta options E sai pro menu principal, tá? Então aqui você aperta options E vai para o menu principal Beleza? Vai lá pro menu principal E agora aqui no menu principal Você entra de novo no jogo Vai aqui em extras E vai em créditos Feito isso O troféu pipoca pra vocês Não vai aparecer Porque eu já fiz, né? Mas vai pipocar bem agora O troféu descoberto A Speedrun Então fica a dica aí do glitchzinho Que tá funcionando ainda Ok? Então se você gostou do vídeo Deixe seu like E inscreva no canal Até o próximo E aí E aí E aí